Se você achar uma eco aí, os Tonks. Tinha que ser igual no alco atrás do BO4, abrir aquele portal vermelho, né? Eu não sei se o que não, não. O que eu mais gostei é que eles colocaram o bondinho nesse mapa. Caralho, vou querer de cada um. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Tô de HBR, bora aqui, bora lá. O que, já tem cara acima da porta? Caramba, é vazio pra lá. O que, já tem cara acima da porta? Caramba, é vazio. Caramba, é vazio. Caramba, é vazio. Caramba, é vazio. Animo eliminado. dentro da cela aí tu passa o cara vai te mata esse que é o problema meu deus ah não vacilei esquece f galera o que nada não é o padrão aqui ó e os botes tretando aqui é uma coisa que eu morro com o bb a chope zona de chope a família e p falha vamos comer solta em a p meta Não, eu joguei aí, pô. É play, 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 play. Eu acho que tem alguém em cima desse telhado. O inimigo está aqui. Não pode ser o inimigo. Vou pegar. Vou pegar. Eu acho que não vai atrapalhar. É. Sai, bot. Não vai roubar minha kill. Ai, tem uma cadourada aqui. Deixou uma cadourada no chão. Defensor. Aqui em cima, meu Deus. Tá, não, estou subindo. Estou me rilando, estou subindo. Deu bastante dano nele. Cadourada já está na mão. Eu vi, hein. Tentei, tentei. Não. F. Eu sei que tem um lift subir por aqui de lado. Mas não vai para frente. É ali onde vai subir. Caraca. A chop é de longe assim, ela é tensa, hein. Eu vou guardar a toca dourada, gente. Acho que é de tudo. Eu queria pegar. Espera bem, cara. Vem aqui, gente. Estou a cá e estou em bot aqui, ó. O inimigo está perto. Ok. Pô, velho, tem vários caras no passo da prisão. Eu vou subir. Vou pegar a paradinha aqui. Vou subir, mano. Bora, bora. Vou pegar... Achei junto. Foda que perdi meu ninja. Foda. 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 Nossa chama, nossa chama! Pegar, pegou? Ah, ali ó. O nossa chama tá nerfado. Tem um cara com medo. Passos dele não incomodam. Ele pegou. Pegar! Na minha frente, na minha frente. Caralho, incinerado. Nossa senhora, parceiro. Jogou fino, hein. Oi, oi. Eu achei tu tinha morrido, velho. Caralho, tu sumiu pra mim. Morre homem. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Baixa. O amplificador sumiu. Uma. Vamos, um hr. Opa. Não cai. Traz isso. Boa. Meu Deus! Não consegui ir lá, velho Esportaram aqui Eu ouvi Tô ouvindo Um pouquinho aqui comigo? 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 Comigo Acabei de ver Caixa d'água Dois caixas d'água Um deles dropou Derrubiu aqui de baixo Eles vão ficar lá em cima, agora ferrou Mano Deu ruim, mas deu bom É só no hipfire Cara, o hipfire tá muito bom Hipfire aumenta Caraca, velho Acabou Bufaram o Evandrão Pra que eu atirar? Daqui é mirar, não precisa mirar não, filho Tchau Tchau Tchau